Após se enfrentarem nas quartas de final da temporada de 2022 da Liga Rio Sulense de Futebol, onde após muitos anos o confronto voltou a acontecer, o cacique levou para casa a vaga para as semifinais naquela oportunidade. Com um empate no estádio Horst Gerhardt Purnagin, no último segundo de jogo acabou dando um empate para o União, e o União sai daqui com um empate em 3x3, se não mereceu, se jogou menos que o cacique, mas aproveitou a última chance. Está aí então, 3x3, terminou o jogo o Jefferson. E uma vitória alviverde no Bem-Vindão, casa do União. Apitou o árbitro, termina o jogo, o cacique está nas semifinais da Liga Rio Sulense de Futebol. Fez história hoje no Bem-Vindão, com o gol de Luiz Guilherme, 1x0, 4x3 no agregado, União eliminado. Cacique nas semifinais, volta para fazer história o time alviverde. E na temporada 2023, que terá toda a fase mata-mata em 2024, os caminhos se cruzaram novamente. Mas agora o primeiro jogo do clássico taiwense será no estádio Bem-Vindão. A casa do União está passando por melhorias após ter sofrido muito com as enchentes do ano passado. Mas conforme a diretoria do clube, tudo ficará pronto para o duelo contra o cacique. Praticamente todo o Alto Vale teve muito prejuízo. O nosso União não ficou de fora, né? Acabamos tendo muitos danos. E devagarinho estamos colocando tudo em pé novamente. Infelizmente, a nossa arquibancada foi embora, né? Mas com o trabalho que a gente está movendo aí, fazendo, com o pessoal da diretoria, o jogo, se der tudo como é para ser, nós iremos fazer o jogo do União e do Cacique em casa. Lógico, não teremos arquibancada para o nosso torcedor, né? Mas vai ter a sombra, tem o espaço lá ainda. E o gramado está se ajeitando aos poucos, apesar de ter ficado 30 e poucos dias embaixo d'água, né? Então, assim, devagarzinho, tudo se ajeita. O campo do Cacique também passou por melhorias no gramado, justamente para que o melhor do futebol amador possa ser apresentado no maior clássico do Alto Vale. Trouxe muitos prejuízos para nós, muita mão de obra, muitas incertezas também, né? Tanto na questão clube como na questão time, né? Na questão do campeonato, né? Que estava vindo numa crescente, né? Os jogos acontecendo, estava tudo certo. E, de repente, aconteceu toda essa tragédia aí que a gente pode dizer, né? Porque aqui em Itaio foi uma tragédia mesmo, né? Então, afetou bastante. E aqui no Cacique não foi diferente, né? Aqui atingiu bastante, a gente teve bastante mão de obra, bastante prejuízo. E o campeonato até se tentou, né? Continuar o campeonato em certo momento, mas realmente não tinha condições, né? Tanto o Cacique como a União também, né? A União também foi bastante prejudicada, até mais que nós, né? Por indicação do Marcelo, do nosso técnico Marcelo Pereira, a gente contratou um profissional lá de Florianópolis, o Rafael, até quero mandar um abraço para ele. Ele veio aqui e fez um trabalho espetacular aqui, porque a gente já precisava desse trabalho, principalmente depois da enchente. O nosso campo sofreu, né? A estrutura ao redor também e tal, mas principalmente foi feito esse trabalho no campo, né? Foi acertado a questão de buraco, drenagem e tal. Então a gente espera melhorar ainda mais o nosso gramado aí para poder receber esses jogos aí seguintes, né? E o gol do União! A bola sobra com camisa 10, vem o cruzamento! Eles coro de chapa! Ela entrou alta! 3 a 2, branco! A expectativa sempre é a melhor possível, né? O pessoal fora de campo aqui estamos fazendo a nossa parte. O pessoal, os atletas estão se cuidando muito, né? E queriam fazer muito bonito e com certeza sair com uma vitória aí. Queria convidar a toda a torcida caciquense, a todo o povo de Itaió e região para se fazer presente também lá no União, dia 21, que é o primeiro jogo das quartas de finais. Então quem ganhar vai para a semifinal. E o grande jogo decisivo, dia 28 de janeiro agora, né? Aqui no Cacique estamos preparando toda a estrutura aí para receber bastante público, como é de costume, né? Desse clássico, esse grande clássico. E convidar novamente, né, pessoal? Estamos montando toda a estrutura aqui para bem receber o pessoal da região. Contamos muito com a torcida para vir apoiar o time, né? Para nós sair com êxito nesse clássico aí que é muito divulgado, né? Gol! Tchau! Tchau! Tchau!